E a gente tá falando de fake news hoje aqui junto com o Emerson Místico, que é especialista em marketing digital. O Emerson já explicou pra gente o que é a fake news, como é que a gente faz pra descobrir, né? Agora, eu quero colocar umas fotos no ar aí, pra gente saber, algumas notícias, manchetes, pra gente saber junto e discutir, Emerson, se elas são fake ou não. Será que o pessoal de casa vai conseguir? O que você acha, hein? É um desafiozinho. Vamos dar uma olhada aí, pode colocar, por gentileza. O Facebook vai ser pago. Zuckerberg diz que sim. Confira todos os detalhes. Eu lembro dessa manchete aí. E aí? É fake, gente. É fake. É fake. Ó lá, pode carimbar a fake aí. É fake. É fake. Como é que eu vou saber? Então, essa seria um pouco mais difícil pras pessoas mais comuns entenderem se é verdade ou não, porque vai depender de você procurar as fontes originais. Geralmente, as fontes originais vão estar indo na língua inglesa. Então, se a pessoa não tiver muita intimidade com o inglês, ela vai acabar esbarrando no problema de língua. Mas o ideal é, de onde vem essa notícia? Certo. Quem é a fonte? Será que existe um vídeo realmente do Zuckerberg falando isso? Será que existe uma matéria num jornal ou num site bem reconhecido que realmente está confirmando essa notícia? O primeiro passo seria esse. E outra, gente, quando a notícia é bombástica, ela aparece em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. Tanto nos lugares confiáveis como nos mais ou menos. Então, se você for dar uma checada, vai ser fácil também. Vamos lá, mais uma, por gentileza. Cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação após 30 dias de vencida. A carteira ficaria cancelada após 30 dias de vencida. Você acha que isso aí é fake news? E aí? E aí, gente? Você acha que é? Se você recebesse essa mensagem aí no seu computador? É sim, ó lá. É fake news. Fake também. É fake news, gente. Essa já seria um pouco mais fácil de tentar decifrar, né? Essa era só você procurar qualquer órgão. Detran. Detran. E você já ia... Se não existia essa notícia, não é verdade. Acabou. Mais uma. Essa aí. Olha só. Aos 84 anos, morre apresentador e empresário Silvio Santos. Se você batesse o olho agora na televisão aí, ó. E tivesse desse jeito. Meu Deus, a mira tá falando que o Silvio morreu. Né, Merson? Pegou pela metade. E aí? Se a pessoa pegou o programa agora, tá vendo a notícia, já tira uma foto e já manda pra todo mundo. Já manda pra todo mundo e fala que o nosso patrão morreu. Gente, é fake. Pode rasgar essa notícia aí. Que o nosso... Ó, chama o Roque aí. Pode chamar. Chama o Roque. Roque, é mentira. É tudo mentira. O nosso patrão tá vivim, mais vivim que nós dois juntos. É. Mais uma notícia também que provavelmente a pessoa já ia bater o olho e ia querer disseminar. Porque as pessoas querem ser... Um dos problemas da fake news é justamente que a pessoa quer ser a primeira a dar a notícia, né? Ela quer... Nossa, eu quero contar pra todo mundo o que aconteceu. Verdade. Então acaba passando pelo filtro, não faz um filtro antes, né? Aham, é. Agora, essa próxima eu tenho certeza que é verdade. Agora, essa eu também acho que é verdade. Não, essa é verdade. É verdade, não é? Essa é. Vamos dar uma olhada, porque tudo que a gente vê na internet é verdade, né, gente? Eu vi na internet e deve ser verdade. Olha lá, é um cavalo com a cabeça de um pato. Ah, essa eu acredito, com certeza. Se você for na represa aqui de Rio Preto, você encontra esse animal aí, né? Com certeza. Um cavalo com cabeça de pato. Então, opa, não? Não encontra? Não? Não é verdade? Gente, isso aí, poxa. Essa eu acreditei. Ia ser bonitinho esse animal, né? Essa eu até acreditei. Acreditou, né? A gente é inocente, né, gente? Mas, ó, a gente tá brincando aqui, mas tem muita gente que acredita, viu? Passa pra... Olha o que descobriram aqui, foi uma mutação, né? Eu fico imaginando quando divulgaram a foto do Ernito Rinco a primeira vez, né? Deve ter divulgado com é verdade esse bilhete embaixo, porque... Aquilo tinha cara de fake news e não era. Não era, não era. Ai, gente. Isso aí é pra mostrar o quê? Ó, não acredita em tudo que tá na tua internet, não. Tudo que aparece aí, principalmente em redes sociais, né? Vai até um site confiável antes de você passar pra frente. Porque isso que o Emerson falou também é muito importante. Desculpa. Você passar, o compartilhar, eu acho que é que torna o negócio viral e que prejudica. Não é só você acreditar. Se acreditar ou não ficar desconfiado, dane-se, né? É mais pra passar pros outros. Existe um reforço do fake news que é, as pessoas quando isso vem, uma notícia vem de uma pessoa que elas conhecem, que elas confiam, elas já, praticamente elas pensam, essa pessoa já verificou se é verdade. E não é o que acontece. Então, se eu sou influente dentro da minha família e divulgo uma notícia, se eu sou um pai ou uma mãe que tá ali no grupo e divulga a notícia, as pessoas já pensam que, ah, minha mãe divulgou, é verdade. É verdade. Ou meu tio divulgou, é verdade. Acaba essa disseminação que é o problema. Por isso que a primeira pessoa que recebe tem que dar uma olhadinha, mesmo que você não seja a primeira. Veja, faz essa verificação, faz essa verificação de fatos pra ver se é realmente verdade. Procure um veículo de comunicação, sincero, honesto, que tenha credibilidade, que você confie pra saber tudo isso. Dá um pouquinho de trabalho. Dá, mas precisa, né? Mas precisa. É que compartilhar não dá trabalho, por isso que vai pra frente, né? Obrigada, Emerson, por ter vindo, viu? Daqui a pouco a gente vai comer bolinho ali.